Oi gente, gente mais uma receitinha maravilhosa Um bolo pão de mel, gente, super fofinho e saboroso Que você pode tá fazendo aí pra servir na sua festa Que fica super diferente e ele é recheado com brigadeiro E decorado também com brigadeiro, fica lindinho, gente, cortadinho em quadradinhos Mas se você não quiser, gente, faz pra casa, simples e come com um cafezinho Que fica muito bom também, tá certo? Espero que vocês gostem, então vamos lá pra receita Gente, vou colocar essa parte toda aqui no liquidificador Que é uma xícara de leite Três ovos Três quartos de xícara de mel Eu tô usando melaço Uma xícara de açúcar mascavo Uma xícara de chocolate em pó E aqui, gente, eu tenho aquelas especiarias, né? Aí tem aqui noz moscada, tem canela, tem cravo e tem uma pitadinha de sal Só que eu botei bem pouquinho de cada, sabe, gente? Que eu não gosto que fique muito forte, não Você pode colocar aí uma colherzinha de café de cada uma Mas eu gosto de um negócio bem suavezinho, sabe? Eu coloquei uma pitadinha mesmo, só pra dar um gostinho Vou botar aqui E duas colheres de manteiga Aí a gente vai bater isso aqui tudo muito bem agora, tá certo? Aí, gente, agora eu vou despejar a misturinha aqui Vou peneirar a farinha Dois xícaras de farinha Pronto, gente, depois se misturou bem Aí eu vou colocar uma pitadinha de bicarbonato de sóleo Uma colher de sopa de fermento Aí agora a gente só incorpora Agora a gente vai colocar na forma Não pode ser nas forminhas, viu, gente? De pão de mel mesmo Mas eu não tenho Vou colocar na forma normal Prontinho, gente, levar pro forno agora pra aquecido Tá certo? A 180, tá bom? Depois eu volto com vocês de novo Gente, acabei de fazer o brigadeiro O brigadeiro, gente, normal Uma lata de leite condensado Duas colheres de chocolate em pó E uma colher de manteiga Até dar o ponto Aí eu tirei um pouquinho aqui Pra depois fazer uns brigadeirinhos pra enfeitar Mas é opcional E esse restante aqui Eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite Que é pra depois a gente rechear, né? Aí, gente, depois que o bolo já esfriou Saiu do forno, esfriou tudinho Aí você vai desenformar E vai cortar ele ao meio E rechear e cortar os quadradinhos Como eu não fiz tudo Eu só fiz alguns pra mostrar pra vocês Eu peguei os quadradinhos individuais E recheio assim, tá certo? Só pra vocês verem como fica Aí recheio E no meio ele fica muito fofo, gente Essa massa é bem fofinha Aí eu também coloquei brigadeiro por cima E enfeitei com dois brigadeirinhos Pequenininhos em cima Ele fica assim, super maravilhoso Super lindo E olha aí a consistência dele, gente Tá vendo como ele fica maravilhoso, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá certo, gente? Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo, gente Beijos! E até o próximo, gente Tchau.